Repertório novo Luta na pista, eu tô no camarote Só dando virote E pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora Solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Solteiro comemora Quando rapim é gravações A moral de Areias paraíba Se é 20 gravações Se é o Repertório novo de verão Porra de Farrar Vila e Serrana Enchei as CDs Pra pegar dias ou pegar em mim Tô com motivo pra beber Outra saúde pra curtir Eu tô sem tempo de sofrer Ninguém morre de amor Avisei pra você Luta na pista, eu tô no camarote A galera que tá solteira Joga a mão pra cima, vai! Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Solteiro comemora Se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comemora Solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Solteiro comemora A Léo Faredão O nome dele Léo Faredão Chama na pegada Em nome de Rota, promoções Xerox Estúdio Gravando tudo ao vivaço A pegada diferente Em nome de Fogo Doutor Lugia Alô Doutor Fabiano Mangalhães Tamo junto Solteiro comemora De São Pedro Tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Duas cenas e brigadas Dois a bomba Barraquera Quatro Vinha De Chibar Chegou o fim de semana De São Pedro Tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Duas cenas e brigadas Dois a bomba Barraquera Quatro Vinha De Chibar Achaça É venga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria Só Achaça É venga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria Só Olha a cachaça É venga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria Só Achaça É venga Paredão Loló Terminei com a mulher E vou pra putaria Só Paredão Ramundo Mesquita Barulhão Léon De Marco Alô Fernando Pai Gonçalo Fernanda Paredão Olha chegou o fim de semana Dizamino Tá chegando Aluguei uma casa Já curte esse ano Vou levar um anão Duas cegas e tricadas Dois a bomba Barraquera Quatro Chegou o fim de semana Dizamino Tá chegando Aluguei uma casa Já curte esse ano Vou levar um anão Duas cegas e tricadas Dois a bomba Barraquera Quatro Dizamino Bicho de barra Pachaça Paredão Ló Terminei com a mulher E vou pra putaria Só Pachaça Paredão Ló Terminei com a mulher E vou pra putaria Só Mólegra Chaça Ló Terminei com a mulher E vou pra putaria Só Pachaça Ló Terminei com a mulher E vou pra putaria Só Esse dinheiro E pelo DG Dg Foi Pai Só enxerga na rama Eu era a primeira cidade, curti a barra da piscina, tomava chão Andava de carro e cortava, era a roupa tomava, foi comendo bom Tentando esse laquejado, comprei o cavalo e dei vaqueirão A galera se fala comigo, querendo encostar, rapetando, meia razão Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta No velho encosta, rapeta Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta Calma, novinha, tenha calma, que o Luiz gosta Quando ela encosta, rapeta Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta No chão Eu era prebói da cidade, contia a barata Piscina tomava chão, andava de carro importado O pai tomava perfume do bom Então conheci laquejado, comprei um cavalo e me levaqueirão Agora elas colam comigo, querem me encostar Arrabertar no meu balazão Calma, novinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, arrabertar Calma, novinha, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, arrabertar No chão, no chão, no chão Vamos ver a gíria do pré-clash Um pico Glorinho do Ceglados Seqüência musical Ela é uma java Só quero te ver Eu não estou pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Se que eu me amarro na tua sentada Menina, eu sou tada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Não resista a tua cara de safada Fica aqui comigo, eu quero te ver pelada Oh, 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 oh Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Ela é uma java Só quero te ver Pelu e cilho pelada Não importa a hora, pode ser Celorinho do Ceglados ao vivo Gilar dos CDs O Morel de Marco Surtada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que tu fez comigo, que tu fez lá em casa Oh, oh, oh Tava lembrando de vocês pra mim Surtada Ela é uma java Só quero te ver Pelu e cilho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Se que eu me amarro na tua sentada Oh, oh, oh Menina, eu sou tada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada O meu não resiste a tua cara de safada Fica aqui comigo, eu quero te ver pelada Oh, oh, oh Menina, eu sou tada Ela é uma java Só quero te ver Pelu e cilho pelada Não importa a hora, pode ser Para sim, para no forró É forró de verdade, tontu Negócio aqui é diferente Era morador do sertão Marcante calou na mão lá do interior Mas se mora nas cidades Procura melhoras Encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Era morador do sertão Marcante calou na mão lá do interior Mas se mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vou ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Tome forró Meu parceiro Jairo Vez, a turma que faz Mercadinho RF, tamo junto, hein? Vem aí, postulida, aguardem que chama Imposto líder Alcione Perfumaria também tá comigo Frigorífico Santa Luzia É pra tocar no paredão O nome dele é Dileu do Teclas Tome forró Meu parceiro Glaucia Vasconcela Toma que faz o que chega com o Vinícius Tome forró Parei, G4F, tá comigo, hein? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Você vai ver minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando com amigo Ela rebola de churros Tudo bem pra você Oi Te liguei, dá-me dar a companhia Acho um do meio, tá com outro contatinho Te liguei, dá-me dar a companhia Acho um do meio, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Tome forró Salão toda bonita Alceu de Perfumaria Beca de RF Beca de São Francisco Show, hein? Sempre que eu quero não tá disponível Você vai ver minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando com amigo Ela rebola de churros Tudo bem pra você Oi Te liguei, dá-me dar a companhia Acho um do meio, tá com outro contatinho Mas te liguei, dá-me dar a companhia Acho um do meio, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar E aí, meu É, então O nome dele é dinheiro do Teclash Sou de CDs Guarda-fele, divulgador Bruno Silva, divulgações Bora, rolação na mídia Tome forró Tchau